Fala galera, beleza? Já está aberta as inscrições, aprenda a tirar músicas de ouvido rumo a trajetória 6,26 e 12,26 Se você não participou do treinamento, tem 5 aulas na faixa para você aproveitar e ver como é que funciona a minha metodologia de aula Se você não conhece essa trajetória 6,26 ou 12,26, é uma nova metodologia de aulas que eu criei para os meus alunos Já montei diversas turmas e agora eu quero montar a primeira turma de como tirar músicas de ouvido no contrabaixo É isso aí, mas corre porque a inscrição vai ter dia 24, clica no link e saiba mais